o pessoal a gente vai começar agora a desmontar essa peça essa não tá eu vou dar eu vou desmontar essa peça aqui vou mostrar para vocês como ela 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 funciona sem essa parafernália vou retirar essa daqui e a gente vai montar o motor de passo e nós vamos colocar uma outra chapa aqui no lugar para fixar dois motores nós vamos fixar esse motor aqui nessa posição e esse maior eu vou colocar aqui para a gente começar a mostrar para vocês o em que influencia os tipos de motores lembrando que esse é o padrão de girocan esse daqui é o padrão que se utiliza em sliders de fotografia ele é um pouco mais rápido que esse daqui e a gente vai mostrar o efeito que dá em cada um pessoal já tirei a peça que me interessava para a gente fazer a alteração então agora eu vou desmontar ela o que nós vamos fazer pessoal nós vamos substituir o motor de passo pelo motor de corrente contínua com o intuito de fazer fazer com que a nossa girocan funcione de forma extremamente eficiente tá aí a peça tá agora eu vou retirar o motor de passo ó pessoal percebam que esse motor ele desliza tá então dá para você fazer o ajuste de torção de o ajuste na hora de esticar a correia retiramos o motor essa daqui é a peça que ajusta né que ela desliza arrastando o motor e esse daqui é a fixação o que nós vamos fazer nós vamos substituir essa peça por uma chapa que vai ficar aqui dentro com esse motor fixado pessoal já fizemos a mudança já instalamos o motor corrente contínua colocamos uma chapa de metal nessa daqui fizemos o furo e por incrível que pareça eu consegui colocar o motor na posição errada tá mas não vai atrapalhar nenhum ninguém nada percebam que ele está um pouquinho deslocado para mim esquerda porque porque o orelhudo aqui em vez de colocar o motor de assim eu pus ele de assim então ele ficou desalinhado aqui você tem um ajuste soltando esses parafusos ele des desloca para cima e para baixo e estica correr então você fica com praticamente zero de folga agora eu vou mostrar para vocês ele funcionando numa velocidade baixa não tô com uma controladora que eu simplesmente tô variando a fonte de alimentação para 5 volts tá oito volts e aqui 12 volts não apertei ela tá fazendo né mas aqui não existe a transmissão da folga do motor ali certo agora vamos montar isso daqui porque pessoal eu tenho esse efeito que ele tá mexendo o motor aqui ó ele não tá perfeitamente parafusado nós vamos fazer isso e nem coloquei a trava da estrutura mas também não vai precisar porque eu já fixei bem esses parafusos aqui agora é a montagem agora é a montagem pessoal e a gente tem o eixo tá ok eu 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 Pronto pessoal Já dá para o gasto Para a gente montar na estrutura Para vocês Verem para crer Bom, dando continuidade Essa peça nós já fizemos Que ela vai encaixar daqui Certo? O que nós vamos fazer agora Vai ser remover essa base E liberar essa peça Para a gente poder tirar o motor de passo E fazer A nossa alteração Pronto É isso aqui que a gente precisa agora O que nós vamos alterar? Simplesmente remover esse motor E fazer a mesma E fazer a mesma adaptação Com essa chapa aqui Mal cortada Por quê? Porque a gente não tem ferramenta Nós não temos uma serra que nos dê precisão Isso aqui foi cortado numa Numa lixadeira Tá? Então a precisão aqui é zero O que eu estou mostrando para vocês? Que vocês tem condição de montar sim Desde que você escolha o mecanismo certo Beleza? Agora eu vou arrancar esse motor aqui Então eu vou arrancar esse motor aqui Prontinho É isso aí Agora é só trabalhar na mudança Fizemos a desmontagem Demos um acabamento Uma pintura Desmontando todas as peças Fizemos uma pintura pessoal Em preto fosco Lavamos tudo Colocamos ao sol para secar Depois de bem quente as peças Aplicamos uma acabada de tinta Ficou perfeito Vou dar uma dica para vocês Qual é o calcanhar de Aquiles Nessa mudança? É você fazer o suporte para os motores A furação dos buracos aqui Isso aqui é chato É muito chato Vou lembrar vocês de uma coisa Eu não tenho fresa Eu não tenho torno O que eu tenho é uma furadeira Uma parafusadeira Que já fiz um vídeo dela Tenho uma lixadeira Depois o que eu tenho é básico que qualquer um vai ter dentro da sua casa Então isso daqui não foi montado utilizando serviços de terceiro Nada Foi montado dentro das minhas possibilidades Para mostrar para vocês Que o mais difícil É esses rolamentos aqui Esse mecanismo Você tem esse mecanismo De posse desse tipo de mecanismo Você faz uma girocan Tranquilamente Ah, mas tem a estrutura Eu só tenho essa peça aqui Então, numa outra série de vídeo Nós vamos mostrar para vocês Como é simples você fazer Uma girocan Desde que você tenha a peça principal Que é o sucesso do seu projeto Isso aqui é uma armação Se você quiser fazer isso aqui de madeira Vai funcionar Fazer de plástico vai funcionar Vai ter problema de peso Mas o que eu quero dizer É o suporte dos motores Se você comprar um suporte desse comercial Essa medida aqui Ela é padrão Para esse motor R13 Da Akiwama E também é padrão para esse outro motor aqui Então Você só tem que aplicar ele Sobre a tua superfície Você só vai aplicar ele Marcar os furos E fazer esse corte Ah, esse corte aqui como é que eu fiz? Eu fiz com a lixadeira Dá um pouquinho de trabalho? Dá Sai perfeito? Não, pessoal Sai uma porcaria Mas funciona Mas resolve Ah, se você tiver uma fresa Uma CNC Que tem a capacidade De usinar metal Vai em frente Ó Não é o melhor dos acabamentos Mas funciona Resolve o problema Olha aí Resolve Vai ter precisão milimétrica? Não Mas resolve Note bem Nós não estamos fazendo aqui Algo que precisa de precisão Tanto é que nós tiramos o motor de passo O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês Muito importante O motor de passo instalado nessa peça Ele ficava a essa altura aqui E o eixo dele Alcançava perfeito Na outra polia Aqui não Esse motor ele é menor O comprimento dele é menor Então o eixo dele ficava bem abaixo Então a polia colocada Ela ficou assim Para baixo Obviamente que não ia ter sucesso Ela ia escapar O que nós fizemos? Nós tiramos os espaçadores Do bloco ótico Que no começo do primeiro vídeo Eu falei que não ia precisar para nada E fiz um espaçamento Que deu perfeito Ele está parafusado Levantou o motor Ergueu o eixo E igualou na distância Problema resolvido O que nós vamos fazer agora pessoal? Nós vamos começar a remontar A nossa estrutura de girocã Então vamos lá Aqui já está colocado Já está pronto Não tem segredo Eu também não vou explicar para vocês Como é que você corta uma chapa de ferro quadrada E acha o centro dela Você faz um quadrado Trança um X Ao ponto do meio É o furo Depois com a dica que eu dei Sobre o suporte Vocês vão fazer o furo E o corte E vai ter sucesso Vou começar agora A montagem Ah Essa daqui É a peça do lado contrário Que não tem o sistema Polia sincronizada Que seria Esses detalhes aqui Por que não tem? Porque nesse caso Não é necessário Certo? Porque ela gira livre Ela só faz O apoio Dessa aqui Só faz o apoio Dessa Beleza? Vamos começar a montagem Pessoal Detalhe importante Tá? É... O cliente Ele percebeu que Com a montagem Do anterior Como essa polia Que era muito grande E o motor rápido O movimento Ficou muito Veloz Então Ele solicitou Que a gente mudasse Só que as peças São padrão O que nós fizemos? Simplesmente Tiramos A peça Da polia Dessincronizado Passando Passando Para o outro lado E resolvido O problema Agora a gente Vai começar A montagem Já colocamos Os parafusos Nós também Já vamos Aproveitar Aproveitar Já colocamos O suporte Vamos fazer A mesma coisa Do lado de cá E agora Do outro lado Prontinho Agora vamos Fixar O suporte Beleza Aqui nem gira Está travado Pelo motor Agora nós vamos Montar A base Vamos usar Aqui dois suportes Vamos aplicar A base Colocar Os oito Parafusos E colocar Os oito Oito parafusos Prontinho Prontinho Pessoal Base fixada Certo O que nós vamos Fazer agora Nós vamos Encaixar Agora a gente Vai começar A montagem Da base Como vocês Podem perceber Não tem segredo Nós reaproveitamos 90% Do mecanismo Vai ficar Um produto Um equipamento Robusto Vamos Prontinho. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Vamos terminar a montagem dela aplicando o suporte aqui no próximo vídeo. Ligar as controladoras eletrônicas e mostrar para vocês um projeto que foi feito uma engenharia reversa. Uma desmontagem, aproveitando todo o mecanismo e você tem automaticamente um equipamento para ser usado em filmagem com uma qualidade excelente. Vou pedir para vocês a inscrição no canal. Vou pedir para vocês a inscrição no canal. Seu like. Ativa o sininho para vocês receberem a notificação de quando a gente vai publicar o vídeo funcionando. Abraço a todos. Pessoal, vou pedir o compartilhamento de vocês, do vídeo, a inscrição no canal, acionar o sininho de notificação. Para você ser avisado quando a gente vai publicar a terceira parte desse vídeo aqui mostrando o suporte pronto, os motores ligados. E você vai perceber que não tem fiação, que não vai ter nem fiação. Beleza? Abraço.